O Internacional que agora foca na partida contra o Ceará no próximo sábado, mas tem possibilidade de mandar time misto a campo visando o jogo da próxima terça-feira contra o Colo-Colo, onde o Inter no Chile saiu com um resultado muito negativo e precisa correr atrás do placar. Além disso, eu vou te trazer informações sobre os problemas que a direção do Internacional está tendo nessa busca de atacantes, lembrando que faltam quase menos de 17 dias para a abertura da janela de transferências, vários clubes do futebol brasileiro já estão contratando seus jogadores, inclusive já botando no mid, para assim que a janela poder abrir, esses atletas já poderiam jogar e até o momento o Internacional ainda não contabilizou nenhuma contratação. E eu vou te explicar por que a direção está demorando e por que estão tendo dificuldades nessa busca por atacantes, onde mais de 8 atacantes já foram tentados. Mas só antes de seguir com esse vídeo, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo! E só antes de começar, eu peço para tu deixar o teu gostei, que é algo que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito na performance do vídeo aqui, que eu também quando tu deixo o teu gostei, não custa nada também, é só tu apertar o botãozinho do joinha. Também quero te falar para te inscrever nesse canal, no primeiro botãozinho vermelho que está aparecendo aí embaixo, se tu já assiste esses vídeos ou se está chegando aqui pela primeira vez, para tu sempre ficar atualizado com as informações do Internacional. Só lembrando que são sempre 3 conteúdos ao dia, um vídeo pela manhã, um vídeo pela tarde e a live sempre ocorrendo à noite. Também quero te falar que no primeiro link na descrição tem a BR4Bet, que é a nossa casa de apostas parceira aqui do canal. A BR4Bet apresenta ótimas odds e além disso tudo, quando tu fizer o teu cadastro lá na BR4Bet, pelo link aqui na descrição, tu vai fazer o teu primeiro depósito. Fazendo o teu primeiro depósito, vai ganhar um bom de 100% nesse primeiro depósito, ou seja, tu vai dobrar esse teu primeiro depósito. Então aproveita e aposta aí na BR4Bet, tá bom? Também quero te falar que no segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, um comprimido dura mais de 4 dias e é para 1 mês de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Vamos abrir então aqui com as informações do Internacional. Como eu falei anteriormente, o Inter que visa agora o jogo do próximo sábado contra o Ceará, mas já está de olho do jogo da próxima terça-feira contra o Colo-Colo, que é o jogo do ano para o Internacional. Se o Inter tem alguma possibilidade de título nessa temporada, esse campeonato é a sua americana, não é o Brasileirão e até nos outros campeonatos nem está. Então o Internacional foca o máximo que tem para o jogo contra o Colo-Colo e ainda assim deve ter alguns desfalques para essa partida contra o Colo-Colo. Lembrando que o Inter para o jogo de sábado tem possibilidade de mandar um time misto a campo, já não deve contar com os dois laterais, René e Fabrício Bussos, que seguem lesionados. O Inter deve contar com a volta do Depenha e também com a volta do Tyson, que estava com sintomas gripais, mas o Inter que pode mandar um time um pouco alternativo. Porém o Ceará também deve mandar um time um pouco alternativo, porque o Ceará jogou agora no meio de semana na sua americana, joga agora contra o Internacional e depois tem que jogar novamente na sua americana. E o Ceará também está apostando as fichas dele, já que já está eliminado na Copa do Brasil, na sua americana. Não está eliminado ainda na Copa do Brasil, mas está com uma situação muito complicada também de se reverter. Então nesse momento os dois clubes podem mandar time misto a campo e por isso o Internacional até tem chance de conseguir vencer esse jogo contra a equipe cearense. Outra informação também que eu quero trazer para vocês é envolvendo esse período de contratações do Inter. A principal busca nesse momento do mercado do Internacional é atrás de um atacante, de um centroavante. O Internacional que desde a perda do Roberto no começo da temporada ficou sem aquela referência, ficou sem aquele camisa 9. Até fez algumas movimentações do mercado, indo atrás do Wesley Moraes, indo atrás do David, do Alemão, mas nenhum desses jogadores acabaram agregando tanto para o Internacional para dizer que realmente a gente está com aquele problema resolvido. E por causa disso, a partir de agora, o Internacional está com esse problema porque o Thiago Galeardo, que era um dos atacantes que iam retornar para o Internacional, o Inter tinha uma possibilidade sim do retorno do Thiago Galeardo. O Inter contava com o retorno do Thiago Galeardo, mas depois das últimas entrevistas que ele acabou dando, dessas polêmicas que envolvem o Thiago Galeardo no Internacional, é um atleta que não permanece no Colorado. Deve ser ou reemprestado, ou ter seu contrato rescindido, ou até ser vendido caso chegue alguma proposta que até esse momento não é o que aconteceu. Então, o Inter tem que ir ao mercado atrás de dois centroavantes. Mas aí que cai no problema. O Inter, só antes da abertura de janelas de transferências, já tentou mais de oito nomes. Podemos até botar no papel os nomes que o Inter já tentou. Tentou o Leandro Damião. O Damião falou que nesse momento não quer mim. Tentou o Brenner. Tentou o empréstimo do Brenner. O Cincinnati não quer emprestar o jogador. Agora o Marcos Paulo foi um jogador oferecido para a direção. E o Inter pode tentar uma possibilidade com o Atlético de Madrid. O Igor Jesus, o time dos Emirados e Árabes, pedem cerca de 4 milhões e meio de dólares. Além desses quatro nomes, o Deverson. É um nome que pediu 500 mil reais para jogar no Internacional. O Inter não vale a menor condição o Deverson ganhar esse salário. Só eu já falei cinco nomes, só para vocês terem uma ideia. Além disso, nomes com Rigoni e Luciano. São dois nomes também muito complicados nesse momento. Outros nomes mais difíceis ainda, que já foram circulados no Internacional. O próprio Roberto, que acabou indo para o Corinthians. Então a direção está com muita dificuldade nesse momento. É um mercado, né? Esse mercado de centroavantes é sempre um mercado muito escasso, muito difícil. E quando você tem um centroavante, você não pode liberar de uma forma tão fácil. O Inter não liberou, né? Tanto que vendeu o Roberto a 25 milhões de euros. O Zenit que agora liberou de uma forma gratuita. Até não sei por que liberou de uma forma tão fácil. Só por uma troca de dois jogadores que nem chegam perto do nível do Roberto. Mas o Inter que segue nessa busca, né? Agora, as principais tentativas do Internacional devem ser focadas no nome do Marcos Paulo, que é o jogador que está atuando no Famaricão de Portugal, mas pertence ao Atlético de Madrid. Que aqui no Brasil estava no Fluminense e foi liberado de forma gratuita lá para o Atlético de Madrid. E o Inter pode tentar alguma outra tentativa, por exemplo, do Abel Hernandes, que poderia vir de forma gratuita para o Internacional. Lembrando, volta a ressaltar, o Inter quer dois centroavantes. Um centroavante para ser o titular, né? Para ser o resolvedor de gols. E um centroavante para ser o reserva. Ou seja, o Abel Hernandes se encaixaria como esse centroavante reserva. E o Inter poderia ir ao mercado e vai ao mercado atrás desse centroavante titular, atrás desse fazedor de gols. Inclusive, o Inter pensa nessa possibilidade de investimento. E até quero que tu deixe aqui nos comentários quais centroavantes gostaria de ver no Internacional por um preço não tão alto, obviamente. Não pensem em nomes muito astronômicos, mas pensem aí e sejam criativos aí no que tu gostaria de ver no Internacional. Daqui a pouco até a direção poderia ver alguma coisa, tá bom? Mas, taga muito essa dificuldade, né? De busca por um Camisa 9. E a direção a partir agora foca, além do Camisa 9, também tem outras prioridades. Como a lateral direita, a gente pode vir, por exemplo, o nome do Rodinei. Na zaga, onde o Inter tenta, por exemplo, o nome do Adrielson, que é uma outra possibilidade também cogitada. E o volante que se cogita, né? A possibilidade do Charles Aranques. O Charles Aranques que tá tentando uma liberação contratual junto ao Bale Evercussen. E caso consiga essa liberação, ele virá para o Internacional agora na metade do ano. Entre aspas, o Inter já preencheria uma das lacunas, que é esse problema do volante. Mas ainda precisaria preencher essa precaução, né? Que tem na zaga, depois da saída do Bruno Mendes, que tá muito bem lá no Corinthians, vale ressaltar. Do lateral direito e também desse atacante, né? Que desde a saída do Roberto, o Inter não conseguiu mais um atacante de qualidade, tá bom? Então, essas foram as principais informações aqui no vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, que é muito importante também. Não esquece também que no primeiro link na descrição tem a BR4Bet, que é a nossa parceira aqui do canal. Utiliza esse bônus no teu primeiro depósito pra tu dobrar esse teu primeiro depósito. Também quero te falar que no segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor e estimulante pra você que tem uma performance melhor na performance entre quatro paredes. E lembrando, a entrega é totalmente sigilosa, tá bom? Então, um grande abraço pra todos vocês. Tô ficando com esse vídeo por aqui. Valeu, falou e fui!